Mais segurança e garantia para o consumidor brasileiro. O Plano Nacional de Defesa do Consumidor vai tornar obrigatória a devolução imediata de produtos com defeito. O governo federal começa a pôr em prática os princípios do Plano Nacional de Defesa do Consumidor, lançado em março deste ano. Na primeira reunião do Conselho de Ministros da Câmara Nacional de Relações de Consumo, foram debatidos quais produtos vão ser considerados diferenciados. Os itens, que poderão ser devolvidos imediatamente em caso de algum defeito, ainda não foram definidos. O governo pretende se reunir com representantes do mercado na próxima semana. Mas, de acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a lista será formada de artigos imprescindíveis ao consumidor. Na prática, é uma garantia que o Código Consumidor dá ao consumidor e que até o momento não pode ser exercida. Que é a possibilidade de um produto, por ser essencial, poder ser imediatamente devolvido com uma garantia de que, efetivamente, o direito do consumidor está sendo respeitado. Qualquer problema verificado pelo consumidor com esses produtos terá que ser solucionado imediatamente pelo fornecedor. Em um segundo momento, a Câmara de Relações de Consumo vai discutir as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Há uma orientação também do Plan DEC, do plano aprovado pela Presidente da República, que nós temos que discutir as sanções que estão hoje previstas no Código de Defesa do Consumidor. E as sanções que se apresentam também, hoje, em legislação, para desvios na prática de serviços públicos, como acontece muitas vezes. Ou seja, nós vamos ter um grupo temático que vai discutir esse sistema sancionatório. Ou seja, nós vamos discutir as sanções, se elas são proporcionais, se elas têm que ser elevadas, se elas têm que ser diminuídas. O Plano Nacional de Defesa do Consumidor prevê ainda a criação de comitês técnicos, que vão funcionar como uma espécie de observatório das relações de consumo. Esses comitês vão atuar nas áreas de regulação, turismo e pós-venda. Estão previstas, ainda, medidas de fortalecimento dos PROCONs. O governo vai concentrar maior atenção nas relações de consumo dos setores financeiro, de serviços e turismo.